Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gigi e suas dolls, hoje vim gravar mais um review pra vocês E hoje vim mostrar o último de Pacific Coast, tirando a bela, Finn Rosado, que... é gente Enfim, aqui está o Finn, o segundo menino de Rainbow High, que foi a maior decepção de todos os tempos Mas enfim, aqui está ele, coitadinho gente, não fala assim com o bichinho, não fala assim com o bichinho, tadinho Ele tentou, ele tentou, tadinho dele Enfim, vamos começar esse review Temos aqui o pente do Finn, do Finn, o pente do Finn Enfim, parece nome de acessório de jogo, de RPG O pente dele é um rosa, mas eu não sei dizer com que menina parece, eu acho que está mais entre a Daria, assim Porque não é um rosa tão escuro, é algo mais pro pastel, sabe? Rosa pastel, assim E temos o glitter dourado aqui também, muito glitter dourado nesses pentes dessa coleção, né? Meu Deus Mas o pente dele é bem parecido com o da Simone, então Né? Né? Bem Mas Aqui o da Simone é um laranja, assim E também, né? Você nem associa o rosa ao menino Você associa o laranja, mas é um menino e não um rosa Enfim É um preconceito E aqui temos o suporte dele, que segue a mesma temática Aqui, ó Lindo, bonitinho E temos a garrinha, que a garrinha dele continua igual a do River Porque os meninos precisam, né? De uma garrinha com mais sustância Mas, se bem que, né? Amassa a roupa deles toda Mas, no caso do Finn rosado, ele não precisa, ele usa essa regata sem graça Enfim Vamos começar o review dele aqui Temos o rostinho dele, começamos com esses óculos Super legais Mas, eles são Tem branco Vem escrito Rainbow Aqui Nessa lateral aqui Ele tem um A lente meio Um degradê de marrom Indo pro branco Ele tem esse design aqui bem legal Temos um pouco de rosa e branco também Nas laterais Aqui Interessante Ele tem um acabamento que dá um brilho Dourado, mas na verdade Aqui, tá vendo? Mas, na verdade, é rosa esse daqui Enfim E assim, ele fica sem um óculos Por isso que eu tô deixando ele de óculos, né? É sub E aqui Ele tem esses olhos marrom Que, né? Eu devia ter ajustado a câmera melhor Porque o menino é um pouco mais alto Os olhos dele são esse marrom aqui Igual das outras meninas Todo mundo agora tem esse olho marrom Isso tá me irritando É só olho marrom E olho roxo Isso me irrita Shadow High só tem olho azul Isso também me irrita Tipo, diversidade, gente Meu Deus É pedir muito Um olho verde Um olho vermelho Sei lá Nossa Só pegar o que sobrou E botar aqui no fim Basicamente Os cílios dele É bem longo O que me deixou de veras impressionada Eu não lembro se o do River É desse tamanho Mas os cílios É muito bonito A sobrancelha dele É um marrom Meio rosado Assim Não sei se Não faz sentido Mas é Enfim Debaixo do olho Ele tem um certo contorno Pra dar uma encorpada No olho E na boca Ele tem Uma tonalidade marrom Mais clara E o Uma linha nos lábios Não sei porque Ele é personagem de anime Agora Parece o Gojo Só que Vê Jujutsu Entendeu Porque Essa referência Mas enfim Na parte do cabelo O cabelo dele É a única parte boa dele Eu acredito Eu Ele tem esse flocado Aqui atrás Esse flocado É muito bom Meu Deus Queria que todos os flocados Fossem assim Não entendi Por que o flocado dele É tão bom Acho que porque Acharam que as crianças Iam botar ele na água Então colocaram Um flocado De qualidade Muito boa Mas ali vem Manchado de rosa Mas enfim A gente releva Porque o flocado É maravilhoso Se bem que eu também Não gosto dessa cor amarela Aqui Parece que tá tudo desbotado Mas a qualidade Desse flocado É muito boa E na parte do cabelo Ele tem o cabelo Igual O da Honey Só que numa qualidade Mais MGA Não é a mesma Qualidade do da Honey Sinceramente Eu lavei Achando que tinha Um pouco de Gel Aí eu queria que desse Mais um puff No cabelo dele Mas Não tinha nada É assim mesmo É meio compacto O cabelo dele E assim Eu queria que fosse Um pouco mais cheio Assim Igual o da Honey Mesmo Mas Ele é bem assim Bem paradão na dele E aí todo esse rosa Bem claro Ele é meio desbotado Eu acho que ele tá Muito tempo Na água salgada Enfim Há nada que possamos fazer E aí vem essa viseira Aqui Que eu detesto Viseiras A partir desse Dessa linha Eu detesto viseiras Que é todo Nesse tecido Aqui De rede De bolsa De praia Não sei porque A bolsa de praia Não veio nesse tecido E veio uma viseira Mas Temos um RH Bordado Que bordado É muito chique Tudo em preto E rosa Bem chique E ali atrás Temos um pouco De corinho E essa fivera Dourado Pra você regular Mas não regula nada Você apenas fecha Ali E acha que tá Regulando alguma coisa Ele não tem Espaço para brincos Então usar Portes Do oeste Estou fora de questão E até porque Ele vai pra água Então fora de questão Mesmo Ele tem articulação Igual das meninas Também Então Não se preocupe Contar isso Ele tem articulação Dele Já o River não E aqui Na parte da roupa Já vemos Essa porchete Que né Super rosa Parece da Bella Na verdade Mas ela vem escrito Vários rainbows Nessa fonte E ela é de velcro Aqui O velcro E Mas ela tem essa parte Bem legalzinha Aqui Dessa fivelinha Dourada Desse Né Enfim Mas é tudo nesse Como eu posso dizer Eu não sei dizer Que fita seria essa Mas é uma fita Cheia de Negocinhos Dá uma certa textura E aqui A parte mais legal Que é Esse zíper Com formato de microfone Que ele abre Vamos lá Uau Parabéns E aqui dentro Dá pra guardar Bastante coisa De acessóriozinho Mas ele não vê Nenhum acessóriozinho Então Se fosse tipo Um pack Tipo da Cleo Assim I Love Fashion Ou Sei lá Um pack Que vem com brincos Assim Seria bastante útil Isso daqui Mas Não é o pra casa Então Mas eu acho interessante Se você tiver Colocar um protetor solar E sei lá Esse tipo de coisa E não O óculos não cabe a mim Enfim Coisas que eu penso Aí você pode tirar O Essa pochete Por aqui Vou tirar Só pra vocês Poderem ver E ela fica assim Ó Você pode colocar assim Também a pochete Pra trás E deixar Ele assim Fica também Muito estiloso Ou até assim Ó Fica Um certo estilo Aqui Ó Estilo Mas você também Pode deixar na cintura Também Que aí Não é estilo Enfim E aqui Temos a regata dele Eu tô batendo aqui na mesa Temos aqui a regata dele Que né Tentou Mas enfim Não quer dizer Que conseguiu Temos ali Alguns coqueiros Um sol Um spark Ali Um triângulo Deitado E algumas linhas pretas E do outro lado Temos uma blusa Rosa Do mesmo tecido Basicamente E várias linhas pretas Escrito Califórnia Em dourado Metalizado Sinceramente Tem um tecidinho Temos Os fios Que você pode ajustar Esse sim Você pode ajustar E aqui Onde fica o fiozinho Não é bordado Realmente duas moldurinhas O que é bem chique Ele não é de velcro Por isso que você pode ajustar Aí Quando você quer tirar Você tem que tirar os fios também Não tudo Mas você tem que dar uma folgada Como se fosse um tênis Entendeu E aqui Temos várias fontes De rainbow Metalizadas De dourado Muito bonito Muito bonito E o shorts É tudo rosa Basicamente Só temos esses detalhes E aqui na lateral Não tem nada Mas atrás Volta tudo Nesse padrão aqui Bem interessante O shorts É a parte mais bonita Dele Sinceramente E aqui Temos o A papete dele A papetezinha De menino Ele também tem A articulação De pé Como podem ver E aqui A papete dele É muito bonita Temos um R E um H Aqui Temos aqui As fiverrinhas Onde fecha Tal Aqui Ele É uma papete Meio difícil De tirar Mas É É como se fosse Tirar Muitas vezes Enfim Mas muito bonitinho E é bem detalhada Aqui tem alguns Cifrãs De dinheiro RH Tudo bem pintadinho De rosa E cinza Achei bem pintadinho Achei bem taradinho Então Eu posso reclamar disso E vocês estão vendo Esse relógio aqui Esse relógio não é dele É da Liv Eu coloquei Porque no desenho Ele tem um relógio E eu senti Que estava faltando Alguma coisa Então eu coloquei aqui E essa minha mão dele Essa minha mão É isso aí Essa mão dele Veio com defeito Então Ela sai sozinha Basicamente Ela sai sozinha Se você faz Assim Ela já sai Mas ela fica na dela Enfim Mas né Aquelas Ela pode sair A qualquer momento Se eu fizer alguma pose Nele Ela já sai Então ela é Meia revoltada E aqui de acessório Ele vem essa prancha gigante Gente E não vem uma toalha O que seria mais útil Já que ele Surfa Ele que poderia vir Com uma praia Uma praia Poderia vir uma praia também Um play set de playa Do que Uma de piscina Porque onde ele vai usar Essa prancha Mas aqui Essa prancha gigante Olha aqui É Não é do tamanho do boneco Quase do tamanho do boneco Mas No suporte Da base do Do começo do suporte Até ali Aí se você mede Deixa eu ver Do boneco Eu acho que é do tamanho do boneco É Do tamanho do boneco Passa um pouco Enfim Pelo menos é Tamanho real Enfim Nossa aqui Tudo bom Ela é toda Nessas fontes De rainbow Com fundo rosa Várias fontes Aqui RH Bem bonito A acabamento em dourado Nas laterais E aqui atrás Ela é toda branca Escrito Rainbow Em outra fonte E aqui temos As patizinhas De tubarão E aqui temos Uma cordinha Que você pode Prender no pé dele Que se provou bem útil Na live Então se você não viu a live Você não sabe do que estamos falando Mas o fim Graças a essa papete Que tem um peso enorme Para uma papete De boneca Ele consegue Ficar em pé Sozinho Então você pode Se não tirar o sapato Ele fica em pé Sozinho Na prancha E você pode Tirar isso aqui Com o velcro Colocar no pé dele Porque Não sei Mas ele fica Legal para a foto Então É sobre E a prancha Não fica em pé Sozinha Caso você esteja Se perguntando Ela não fica Então você precisa De algum lugar Para ficar apoiada E ela é bem brilhante Como podem ver Mas né Eu não gostei Eu não curti muito Mas é um acessório Diferente Então É Curti e não curti Eu tinha uma prancha Da live Na verdade Eu gostava até Mas A boneca Era meio difícil Ela ficar A boneca ali Mas o fim Até que é mais fácil E você também pode Deixar uma rainbow high Ali Só não sei Como você vai conseguir Mesmo com os pés Planos Vai ter que colocar O tênis da Jade Para conseguir A boneca ficar ali Mas enfim Era isso do fim Que eu tinha para mostrar Para vocês Espero que tenham gostado Se inscrevam no canal Deixem um like Me sigam também no Instagram Para sempre saber Quando sair um vídeo novo E me seguir Nas Me seguir nas Assisti as lives Que eu vou fazer Futuramente E também no TikTok Onde eu sempre estou zoando A cara das bonecas E sempre posto Umas coisas bem legais lá Então Me siga lá também E até o próximo Vídeo De rainbow high Porque agora Esse é um canal De rainbow high Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto